Uma planta com diversos benefícios saudáveis, não é? Sim, correto. E muita gente desconhece de que a salsa possui muita vitamina C. Em termos de proporção, consegue ser o vegetal da nossa culinária com mais vitamina C. Para ter uma ideia, 166mg por 100g, ou seja, ainda mais do que a laranja. E também é diurética e ajuda no combate à formação de gases. E que cuidados é que nós devemos ter com esta planta? É uma planta que aprecia uma rega frequente, devemos regá-la bastantes vezes, principalmente agora no verão. E é uma herva aromática que resiste muito bem a alterações de temperaturas. Por isso é das poucas variedades que nós conseguimos manter no exterior durante todo o ano. É uma planta que é, portanto, já usada há muito tempo na nossa culinária, mas que sugestões de onde é que esta planta enquadra de uma forma mais eficaz? Bem, para além daquelas típicas com o bacalhau, como os bolinhos de bacalhau, bacalhau à brás, bataniscas, etc. Tenho aqui algumas sugestões, como uma empada de cogumelos ou uma quiche sem massa folhada. Podem encontrar essas receitas no nosso website, aromáticasvivas.com. E também uma dica, é que devemos utilizar a salsa apenas no final dos cozinhados, para não perder o sabor, ou então crua em saladas também. Exatamente, é uma vantagem, vem aí a época de verão, estamos em pleno verão já, de facto é uma época em que as saladas sabem bem, e podemos usar a maioria destas ervas em saladas, não é? Sim, correto. A salsa podemos utilizar em saladas, como outras que eu já falei aqui, como os coentros, o manjericão, o cebolinho, também combina muito bem em saladas, e que me dão sabor, que já não é necessário colocar sal. Eu, por acaso, nunca coloco sal nas saladas. O Miguel costuma colocar sal. De facto, não sou muito de culinária, mas vou aventurar-me no futuro próximo a preparar algumas saladas e vou colocar um pouco mais de ervas aromáticas nas saladas que vou confeccionar. De facto, são bastante apelativas estas dicas. Não sei se na próxima semana já poderei dar conta daquilo que tem sido a minha evolução na culinária, relativamente a estas saladas. Sim, depois podemos ver. Pronto, as ervas aromáticas, como vão dar sabor à salada, então já não sentimos essa necessidade de utilizar o sal nas saladas. Eu, por acaso, nunca o utilizo. Na próxima semana, também vou falar de uma erva aromática que combina muito bem nas saladas, que é a erva azeda. Essa também não conheço. Fico ansioso e vou, de resto, acompanhar com toda a atenção mais um minuto aromático na próxima semana, mais ou menos a esta hora, com a Cristina e o Rui Gonçalves. Muito bom dia, Cristina, e até de hoje, 8 dias. Adeus. Até a semana. Obrigado. Obrigado.